Pelo motivo, você trabalha com resultado. Então, o que aconteceu? Ele cita o exemplo das Ilhas Virgens, me escapa agora qual era o espaço exatamente, nos quais os jovens daquela região tinham, por determinação estatal, cotas dentro das escolas, dentro das principais universidades e no mercado de trabalho, como motivo de reparação histórica. Que maravilha! Que legal! Reparação histórica. Um povo que não vai ter nada região, sofreu muito, os ancestrais sofreram muito. Então, nós vamos pagar essas pessoas pelo seu sofrimento histórico. Beleza, de que maneira? Cota. Então, tem cota para entrar na universidade. Então, é preciso de nota 8 para entrar na universidade. Não, mas se você é parte do grupo tal, basta um 3. Que você entra naquela universidade. Mas não só isso. Para entrar no mestrado também. Mas não só isso. Para entrar no doutorado também. Então, você precisaria de um 9 para entrar no doutorado, mas agora você precisa de um 2. Por causa da sua cor da pele, por causa dos seus ancestrais terem sofrido sabe-se lá o quê, ou por causa daquele povo ter sido invadido pelo outro cicrano, não sei o que, não sei o que. Mas não só. No mercado de trabalho, cargos públicos. Então, você vai entrar no mercado de trabalho por um cargo público. A vida desse cara estava quase que resolvida aprioristicamente. O que aconteceu com esse moleque? A qualidade da formação dele fez assim, por um motivo muito simples. Por que eu tenho que me esforçar? Claro. Eu não vou competir, meu amigo. Eu não vou competir. Mas e os outros que estão com ele? Joga para baixo também? Os outros que estão no processo de competição, pararam de se aplicar com tanta ênfase. Por quê? Porque não vale a pena. Eu sei que eu vou perder mesmo. Você tem um duplo resultado negativo. Você tem um duplo resultado negativo. Por que eu vou entrar num concurso no qual 50% das vagas já estão destinadas a um determinado grupo social? Os outros 50%, 25% desses 50% já estão destinados ao grupo tal. Outros 25% já destinados ao grupo tal. No final, eu estou sendo punido por ser um cara que nasceu com determinada cor da pele. E às vezes eu passei por grandes dificuldades também. Tive que romper limites horrorosos e tal. Mas eu fui classificado. E todo o esforço que eu fizer vai ter que ser quadruplicado. Se eu quiser ter algum resultado dentro... Abandono, mudo de profissão, tento outras coisas. Assim você contribui para a mediocrização do processo. Por isso que eu falo, universidade não é para todo mundo. Mas eu falo assim, você como professor, dentro da sala de aula, esse cara já entrou. Entrou na cota dele. Lá dentro da sala ele prejudica a sala? Ele joga a turma para baixo? Você está em uma turma onde só tem nota 8, nota 9. Entrou um cara nota 3 na cota. Você tem que nivelar a sua aula no nota 3? Claro que prejudica. Você não vai dar uma aula só para nota 8, nota 9? Claro que prejudica. Eu não posso. Como professor, eu nunca consegui dar uma aula avançada no curso meu. Porque quando eu comecei a puxar para um nível avançado, numa turma de pós-graduação, na hora que eu comecei a puxar, eu vejo que o cara não consegue discernir o que é um objeto direto da frase e o que é um objeto indireto. Ele não sabe que aquele objeto se refere àquele sujeito. Ele não sabe que aquilo é o sujeito da frase. Então, falta a ele elementos básicos. Faltam elementos básicos. Então, se ele não veio com esses elementos básicos, o que eu faço com o professor? Ou eu atropelo ele, ou eu dou uma segurada. Então, mas... Pensa logicamente no correto. Para a gente chegar no melhor resultado. Você tinha que estar na base trabalhando. Sim, é da base. Mas esse cara chegou lá. Ele tem que ser reprovado, mano. Não dá para você jogar o cara para frente. Porque ele vai ser jogado para frente de novo. Mas é o problema lá da base. Lá na base, ele não aprendeu. Aí, o que eles fizeram? Jogaram ele para frente. Aí, ele foi para a fase do meio e não aprendeu. Jogaram ele para frente. Mas você consegue... Sabe, é varrer o sujeito para baixo do tapete. Mas você consegue arrumar um prédio do último andar? A minha pergunta é essa. Então, você chegou... Eu entendo que a responsabilidade não é sua. Não, eu sei. Não é sua. Você entende o quadro? O quadro é... Eu tenho um prédio de 30 andares. Eu cheguei no trigésimo. Tem um caso clássico em Goiânia, né? Era o prédio que foi construído com uma piscina por andar. E o engenheiro esqueceu de calcular o peso d'água. Caraca, mano. Aí, o cara não consegue encher a piscina. Aí, colocava planta, não sei o que. Não sei o que. Tem um negócio clássico lá. Pois bem. É isso. Quer dizer, engenheiro de obra pronta. O cara chegou na universidade. O que eu espero de um aluno universitário? Que ele consiga ler, pelo menos numa segunda língua. Eu vou ter que passar um texto em inglês para ele. No mínimo. Você não pode fazer ciência séria só em português. Esquece. Esquece. No mínimo. Caralho, velho. Eu não estou discutindo. Você subiu a régua pra caramba, mano. Irmão, isso é banal. Você subiu muita régua. Irmão, isso é básico. Básico. Você não faz ciência séria em nenhuma área. Se você não tem acesso à literatura produzida em inglês. Que é a língua da ciência no mundo inteiro. Você vai fazer engenharia só em português? Você tem razão. Você vai fazer filosofia só em português? Você vai fazer direito só lê em português? Você vai fazer arquitetura? Você vai fazer qualquer coisa só lê em português? É o básico. Esse é o básico. Então, já começa daí. Eu não posso receber um aluno na universidade que não saiba compreender texto. Quantos alunos universitários são analfabetos funcionais no Brasil? 35%. Não. Aí eu bati esse cara, chegou no trigésimo andar da obra. Se eu for trabalhar com um sistema de reprovação, ele nunca vai sair de lá. A não ser que eu faça cursos do tipo... Agora, eu tive colegas fazendo isso, tá? Eu tive colegas fazendo isso. O cara ficou tão angustiado que ele falou assim, eu vou dar aula de português. O cara se dispôs a dar aula de português num curso à parte, num curso de filosofia. Por quê? Ele ia ensinar Kant? E Manoel Kant? Moleque não sabe ler português. Isso é mágica. Então, eu preciso o quê? Parar com as políticas tábata da vida? Esse povo maluco da cabeça, que depois não entende como é que uns marçais da vida aparecem, por culpa da incompetência dessa gente, que não trabalham com pragmatismo. Eu preciso de base. Um moleque que, no tempo correto, aprendeu a compreender um texto, aprendeu uma língua estrangeira, aprendeu a reconhecer um sujeito, um verbo de ligação, um objeto. Ele aprendeu noções básicas de ciência, não sei o quê, não sei o quê. E quando ele chegar pra prestar vestibular, ele não precisa apelar pra cor da pele, pra sexualidade, se é trans, se não é trans, se é gay, se não é gay. O quê? Vou baixar as calças agora e vou te oferecer o meu sexo pra saber se eu sou merecedor de uma vaga ou não? Isso é um completo absurdo. Então, eu pego esse cara e falo assim, a prova tá aqui. Vocês todos tiveram uma escola mais ou menos parecida. Tá aqui a sua chance de me entrar na universidade. Não, mas eu quero a igualdade absoluta entre os indivíduos. Isso é impossível. Você pode trabalhar a igualdade de oportunidades, mas nunca igualdade de resultado. Por um motivo muito simples. Você pega lá na oportunidade, um moleque que é filho de um super empresário, o pai não almoça com ele, a mãe não dá atenção pra ele, ele vai pra escola de qualidade e não sei o quê, não sei o quê. E você pega um cara que é filho de um porteiro, apreciador de ciência e de filosofia, e eles vão falar sobre isso no almoço, no jantar, etc, etc. Esse filho do porteiro tem mais chance de entrar na universidade do que o outro. Porque ele vive ciência, porque o pai dele faz questão, entendeu? E a escola não é tão diferente. E ele tem um objetivo. Esse cara, ele quer ser mais. O outro não tem. O outro tá perdido. Então, assim, basta que você não atrapalhe a criança. Não precisa depois tentar corrigir na ponta. Você tem que corrigir na base. Agora, pergunta se o movimento tá afim de trabalhar isso, de escutar isso. Claro que não. Não tá, porque isso é poder. Até porque era uma bandeira e hoje virou uma ferramenta política. Cara, eu vi uma pessoa falando assim, ó, pra você ter direito à cota, você não precisa ser apenas negro. Você tem que ser lido socialmente como um. Mas não é. Lido socialmente como um. Ou seja, você tem que ser de esquerda. Se você não for de esquerda, você não é lido socialmente como um, pô. Não é? Não é? Vai lá e crava lá, que você vota no Bolsonaro e pede a sua cota lá. Se você vai ter... Eu fui diretor de processos seletivos, eu já contei essa história aqui, eu acho. E a gente teve que montar comissões pra analisar a cor da pele das pessoas. Você não contou isso, não. Não? É, não. Foi uma das páginas mais tristes da minha história pessoal. Eu entrei na diretoria, andava pelo campus, os meninos assim, professor, o senhor que tá cuidando agora, processo vestibular, e nem essas... Cuidado, hein, porque tem muita gente fraudando a autodeclaração. Falei, sério? Fraudando a autodeclaração? O cara se declara negro, preto, né, que é o termo técnico, ou pardo, ou seja lá o que for. Indígena não, porque aí você tem o documento, né, e tal, mas... Preto, pardo, e é branco, branco, leite. Sério? Vou atrás disso. Cara, a gente foi pegar as fotos. Entrava na rede social, mas parecia filho de suíço. Autodeclaração, preto. Filha da puta, velho. Que coisa absurda isso aqui. Negócio não dá. Porque eu sou favorável às cotas? Não. Mas vem cá. Isso aqui é fraude. Vamos fazer o certo. Você tá fraudando. Beleza. Leis ruins, procedimentos horrorosos. Toda lei merda cria esse tipo de teratologia, de monstruosidade. Merda. Aí, à época, o STF tinha produzido um documento de orientação, porque tava tendo muita fraude nesse sentido. e ensinando. Vai ter que fazer comissão de análise de autodeclaração. Que era o quê? Você pegava três caras, e eu não sou bobo nem nada, só tenho cara de besta. Eu peguei os caras do movimento. Galerinha esquerdosa do movimento negre, tali. Você treina os caras pra olhar a autodeclaração do sujeito. Ele entra numa sala, velho, filmado, foto, áudio, tudo. E a pergunta da banca era alguma coisa do tipo, você já sofreu alguma forma de preconceito? A pergunta era essa. A banca não tinha que analisar se você era preto, branco, nem nada, mas se você, aquela sua imagem, poderia virtualmente sofrer preconceito no dia a dia. Sabe quantos alunos nós tivemos reprovado em autodeclaração, que foi avisado em edital e tudo, 75% das autodeclarações foram negadas. 75%. Imagina o que que não tinha antes. Então quer dizer, um tribunal de memória nazista pra analisar o tipo físico das pessoas pra ver se elas são merecedoras de entrar na universidade ou não. O índio não passa, não o índio, é só por documentação? É a documentação da FUNAI, tem uma declaração e tal, que você pertence, não sei o que, não sei o que. se o cara for herança indígena, por exemplo, ele não tem benefício nenhum. Eu não me lembro exatamente qual era o grau de vinculação sanguínea e tudo, mas eu acho que era isso, tem um documento emitido pela FUNAI que fala dessa sua associação histórica, que você é índio, né? Mas no caso, Brasil, um país de gente miscigenada, você chega e fala assim, sou pardo. Beleza. Cara, entende? É. Em vez de um movimento chegar e falar assim, peraí, não, 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 eu quero a escola de qualidade lá na base. Eu quero é o movimento na porta do MEC, quebrando tudo em Brasília, xingando político, não sei o que, eu quero é qualidade lá na base, porque eu quero colocar o homem preto capaz de competir com qualquer um em qualquer situação quando a vida exigir isso dele. Mas não é interessante, porque isso não dá voto. E quando que acaba essa dívida? Nunca, porque ela dá poder político, pô. Isso vai ficar pra sempre aí. A lei de cotas pra pretos, pardos e indígenas, ela fez 10 anos agora, era pra ser revisto, era pra ser revista e tal. Quanto você acha que ela vai durar? Eu aposto no mínimo mais uns 50, 60, 100 anos, se eu não for continuar por muito, muito mais. Por quê? Porque o cara ganha voto dizendo que vai defender esse tipo de coisa. Enquanto vender a solução, vai ser bom, o problema não acaba. Todo dia sai um esperto e um idiota, e quando eles se encontram dá negócio. Então é isso, no mundo político é isso, o cara conta uma mentira, o outro faz que acredita na mentira, não importam os resultados, e aquilo vai se perpetuando. Então, na verdade, mais, agora a tendência é o quê? Você já tem universidades federais que abriram cotas específicas em mestrado e doutorado pra trans, pra gay, pra... Não é só a questão racial que conta, né? Me explica uma coisa aqui. Trans é complicado, hein? Não, cara, você pode pôr pro que você quiser, porque agora já tem... Sou uma mulher. Você pode pôr pra autista, você pode pôr pra... Apunha de coisa, tem muitas coisas que você pode incluir aí. E eu posso me fazer portador dessa mensagem política, e eu começo como vereador, aí eu vou pra deputado, aí eu vou pra... Cara, isso é maravilhoso. Mas se você fala de uma cota pra mestrado aí, quando você termina a faculdade, você não nivelou todo mundo ali, não saiu todo mundo, digamos, profissional? Não deveria ser assim? Não igualou? Quer dizer, se você já faz cota pra ingressar na universidade, não há razão de ter cota pra mestrado e doutorado. Acabou a universidade, todo mundo que terminou logrou o êxito, né? Exatamente. Teve mérito, todo mundo dá mérito. Você teve 4, 5 anos pra cuidar da sua formação. Nenhum que passou esse período ali saiu com um aprendizado maior do que o outro. O aprendizado final de todos tem que ser igual, porque se não for igual, você não é aprovado. Ou pelo menos ele teve condições... De se igualar, né? De alcançar... Até de se destacar de maneira extraordinária. Bom, assim, é. Mas independente do quanto medíocre ou dedicado ele foi, no final, ele já está qualificado. Ele já não tem mais diferença dos que passaram onde foi ele. Tá vendo, Robertinho? A questão, então, não é... Não é? Não é buscar as soluções nem nada. Tá tudo aí. É só ter bom senso. É só realmente querer resolver. É porque não quer. Não quer. O Sawyer, que eu estou citando mais uma vez, ele fala assim, certamente tem muito racismo por aí. Mas os mais interessados em manter a ideia de um discurso racista são os políticos que lucram com a ideia de racismo. Esses lucram pra caralho. Velho, vocês viram o modo como foi tratado o caso do Almeida, lá, do ministro? Sim. Sim. Como é que chama? Silvio, né? Silvio Almeida. Vocês viram como é que foi tratado aquele caso? Imagina se fosse um Dennis. Imagina se fosse um Dennis. Nossa, mano. Meu irmão. Me deu até uma coisa ruim de pensar, velho. Eu, cara, eu estava...